Escreve aí que eu vou passar. Vai passar a sua TV? Eu vou, né? Ele pediu? Vou pegar a foto com o Rensos, os caras. Só pra não ficar chato. É... 396... 200... 117... Senha 23, 38. 23? É, 23, 38. É que os caras veem patente baixa, cara que joga legalzinho, nós vemos que tem a hack. Passou? Eu sou cabreiro pra passar a TV, mano. É, eu quando passo a TV sempre entra alguém do meu clã junto. Não, não fechei nada, tá aberto. Ó, vou abrir e fechar de novo pra trocar a senha. Agora eu fechei. A hora que ele tava entrando eu fechei sem querer agora. Fala pra ele, espera um minuto, alguém aí que o meu bugou aqui. Ó, a senha é 1043. Eu não consigo digitar mais. 1043. 1043. O cara já veio no meu jogo aqui pra ver se eu tô deixando isso. Ha, ha, ha. Tá mexendo aqui, galera. Escreve aí, ó. Ele já tá mexendo. Escreve aí pros caras verem. Bereba. Escreve, ó. Vocês já estão mexendo. É que eu não posso mais. Ah, tá. Ele tá... Alguém conhece o Gui. Ah, o Gui é outro lá. Ó, se o cara vai lá no meu regidite. Ele vai passar a TV mesmo. Ai. Não é foda. Foi lá. Foi lá. Viu que eu não tava de chames. Não, tá indo certinho. Indo. Corrente Converso. Exploro. Vai ver minhas BLL aqui. Pra ver se tá tudo ok. Ah, filha da mãe. Vai. Vai jogar mais CF? Bereba. Bereba. Vai jogar mais? AVG é anti-newbies. O cara tá procurando o Alsac e o Alessandro aqui no meu PC, ó. Meu Deus, cara. Espaço, anti, espaço, é. AVG, espaço, anti, com I, espaço, newbies. E, 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 W, B, I, E, S. Nossa, o cara quer mexer onde não sabe, cara. Eu saio aqui, então, bele, bereba. Amanhã, bora fazer aquele treino de novo? Eu saio aqui, falo pra vocês, boa noite. Buddy, desconectado do seu canal. Tchau, 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 tchau O que que tá faltando ele olhar aí? Ah, ele tá olhando umas coisas aqui Ele tá olhando aqui umas coisas Não, ele tava indo lá na minha placa de vídeo Eu falei, meu filho, aí você não vai olhar nada não Não é de lugar de passar TV não Ele falou assim pra mim Fica aí, deixa eu passar meu TV e só assiste Eu falei, então vai no lugar certo O cara quer mexer nos meus documentos, cara Tirar fora Ele quer mexer nos seus documentos agora? Ah, não, agora ele tá indo certo Ele arrastou uma pasta minha e eu me enchi o mouse Agora ele tá indo certo aqui no... Não, não, ele tá mexendo certo Fala aí, fala aí, fala assim, Belebal Se o cara não achar nada vai ter que dar 10k de cash Escreve aí O cara pode procurar o que ele quiser aqui que não vai achar nada O cara pode procurar o que ele quiser O cara pode procurar o que ele quiser O cara pode procurar o que ele quiser O berêba, o Lucas, qual o nome dele no jogo? Ode, né? Ode, né? Ele acabou, Chacal? Chacal, bereba. Ele acabou aí? Derruba esse cara. Esse cara tá de babaquia, seu Chacal. Chega. Eles ganharam. A gente não foi QQ nem nada. Os caras chamaram a gente de hacker. Obrigado. 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 uma sala ali no bravo, tá bom? Ah, o cara quer ver meus prints agora? Eu já estou jogando com o chacal aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Nossa, o cara tá vendo meus vídeos em RAR. Ei, caralho. Vamos ver se o cara vai ser gente boa. Tá nada, tá encanado aqui. Tá passando ainda. Nossa, voltou para o Nididid. O cara encanou comigo mesmo. O cara tá encanado, hein, vereba. Entra aqui na minha TV também, vereba, para você ver. Nossa, o cara de novo foi no Alzaki, rapaz. Funciona esse hack ainda? Eu lembro do... O hack mais famoso antigamente era o Alessandro e o Alzaki. O nego já pediu TV e já digitava Alessandro e Alzaki, para ver se achava. É o Gordon também, né? O cara perguntou qual que era meu modo. Eu falei de 15 reais. Eu tava tentando me daria sugestão. Olha lá... Sure, né? Cacau, o que é o perugo? O cara está vendo o tamanho das minhas LL aqui, para ver se eu tenho algum mod. Vou abaque-se já. O cara está vendo todas as minhas LL. 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 Não sei, manda um sussurro aí, pergunta quem que tá passando. Bom, o cara sabe que tá passando a TV. Ah, cara, esse fuleirinho SP aí fica esperto, hein? Ah, o cara é tão filha da puta que passou tudo, olhou tudo e depois fecha na TV. Não fala, não, valeu aí, viu? Você joga bem, filha da puta? Não fala, não, valeu aí. O cara passa uma TV de 10 minutos no PC e depois sai e não fala nada? Escreve aí, pô, o cara passa uma TV de 10, 15 minutos e depois fecha e não fala nada com o maluco? Nossa, o chacal vai dormir e deixa o PC ligado? Tá meio doido, galera. Bom, eu vou nessa aí, Vick, eu vou nessa aí. Falou aí, Vick, falou Bereba, abraço aí. Falou, falou, abraço. Terminar essa aqui eu vou parar também. Filha da polícia. Ia tirar uma onda com o maluco. Falou bom, hein? Meu Bereba, pega uns dias, só por curiosidade, joga com a M4N16 para você ver, cara. Ela é boa, velho. Gostei de jogar com ela, hein, cara. Levou assim. Bom, agora eu vou. Fui, hein, gente. Fui. Vamos ver. Já desliguei. User desconectado do seu canal. Falou pra você, também foi. Falou, chacal. Abração, boa noite. Pereba, boa noite. Buddy, desliguei do seu canal. User desconectado do seu canal. E aí de novo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti